Bom galera, vou tentar a versão simplificada aqui e aparecer na minha cara, que é diferente, de tudo que vocês já viram, às vezes tem uns que já viram assim uma, e é tão ruim quanto. Bom, tentar resumir que o outro tinha 10 minutos, é o seguinte, você tem um Xbox One em casa e você tem o seu joguinho em mídia física, o que acontece, às vezes você deixou esse joguinho lá parado, jogou uma vez, deixou o jogo dentro do videogame, choveu, não choveu, você mora num lugar quente, você mora num lugar frio, tudo isso aí já foram respostas dadas aos donos de Xbox One, quando eles ligavam para a Microsoft reclamando que o DVD deles, o disco deles, começava a dar uma falha na borda, se você deixasse muito tempo, às vezes a falha vinha, comia, que o negócio parece um fungo, ninguém sabe responder, ninguém sabe dizer qual é o problema disso aqui. O que você vai fazer com esse disco? Você vai pegar um saquinho e jogar fora? Não, não faça isso ainda. Se você colocar o disco no videogame, e se o videogame reconhecer o disco ali, ele pode até não instalar. O que acontece, se você já tem o disco, já tem o jogo instalado no videogame, toda hora que você colocar o disco, mesmo com mancha, ele vai funcionar. Vamos dizer que você ficou com o HD cheio e você apagou o jogo, e ele falou assim, nossa, que saudade de jogar aquele trem lá. Aí você foi colocar o jogo de novo, e ele não instalou. Aí você falou assim, o jogo deu defeito. Aí você liga cheio de ódio para a Microsoft, e a Microsoft fala assim, você comprou quando? Ah, eu comprei até um ano. Ah, acabou a garantia, porque a garantia do jogo é três meses. Aí você senta e chora. Então, não precisa mais sentar e chorar, nem ficar amaldiçoando a existência de ninguém. Se o disco ainda é reconhecido pelo videogame, você vai colocar o disco lá, e ele vai instalar, e ele vai travar lá na parte onde ele trava normalmente lá na instalação. O que você vai fazer? Você vai pegar, antes de ele fazer esse negócio, você vai entrar na loja do Xbox. Você vai lá, aperta o botãozão do meio lá, que não tem nenhum controle. Eu vou gravar o vídeo, aí você não tem nenhum controle ali, né, para você poder fazer um negócio tenebroso. Mas aquele X, né, branquinho ali daquele negócio. Então, você vai, aperta aquilo ali, e aí você vai no... Na loja, né, você seleciona aquela sacolinha de compra, você entra lá, e vai lá na busca e digita o nome do jogo que você está querendo recuperar. O DVD em si, ele não vai melhorar, ele só vai piorar com o tempo mesmo, tá? Isso é no caso assim, ah, eu quero jogar de novo, dá uma despedida, tá? Essas coisas assim. É... ou vender barato também. Olha, você explica para o pessoal, o disco não está instalando, mas o jeito de fazer é esse daqui. Então, você vai pegar o disco, vai com ele dentro do videogame. Até mesmo se ele já estiver fazendo a instalação, que você sabe que vai interromper depois. Ele vai abrir a abinha ali do jogo e vai estar lá carregando a barra que ele está carregando, mostrando que ele está sendo instalado. E você vai, aperta o X ali, você trava, você acaba com a instalação. Na mesma hora, se você apertar ali, ele vai descer a abinha e vai subir de novo e vai dar a opção instalar. Você clica ali em instalar, e aí você repara. Ao invés de estar tentando instalar pelo disco, ele vai estar instalando, ele vai fazer download do jogo. Se você tirar o disco, ele vai parar o download, tá? Isso é óbvio. Mas se você deixar o disco lá dentro, o disco vai servir como um comprovante de compra que você, de fato, comprou aquele jogo. Entendeu? Quando você tivesse comprado ele de verdade. Na verdade, você não comprou ele digital. Então, essa foi a forma que eu entendi que a Microsoft colocou para o pessoal salvar os próprios jogos, que ela sabe que dá esse problema. Segundo a Microsoft, isso na palavra de... Funcionário, quando eu liguei para lá, tá? Isso é um erro que dá em 2%. Só que, às vezes, a gente nos 2%, a gente tem 10 jogos e 5 deram problema, 6 deram problema. Então, assim, a porcentagem para a gente, ela é um pouquinho maior. Entendeu? Se eu tenho 10 jogos, 5 deram problema, foi 50% de jogo ruim. Então, é... Complica. Mas no número geral, em relação aos jogos vendidos, em relação aos donos, aos videogames vendidos, em relação ao número de habitantes no Brasil, estatisticamente são 2% de jogos com problemas. Então, assim, para eles o número é pequeno, que não vale a pena a investigação de por que isso aí está dando ruim. Eu já tive jogos como o GTA V, no 360, que deu esse problema. Que eu me lembro e esse foi o único. Mas no Xbox One eu já tive muito jogo que deu esse negócio. E você fica chateado, porque os jogos são caros, os jogos não são baratos. E aí dá esse tipo de problema. Então, assim, Deus é que eu tive esse problema. Eu estou olhando para os jogos, assim, para lembrar. O Record, que era exclusivo. Eu tive um Forza Horizon também, que deu problema. Um Forza Motorsport 5. Rayman. Qual o nome daquele outro, gente? The Crew, que está lá instalando. Esse Titanfall, que é daí. Então, assim, não é um problema da produtora, é um problema da fabricante. Mas não vamos entrar no mérito. Porque eu já tinha feito até uma montagem, uma reportagem, a pedido da revista da Xbox Oficial, quando eu mandei a mensagem para eles lá. Entrei em contato, liguei. O cara falou assim, monta tudo para a gente e manda. Aí eu falei assim, tá. E aí eu fui, montei os negócios todos, com depoimento, com link de procurar na internet. Jogos do Xbox One dando erro de instalação. Você vai achar um monte de coisa. Mas deixa esse negócio para lá. A solução seria melhorar a qualidade da mídia, para não dar problema. Porque assim, eu prefiro o Xbox. Eu acho o Xbox um aparelho mais... Te serve melhor. Entendeu? Mas Playstation, eu também tenho, né. Ele é exclusivos maravilhosos. Os acessórios deles têm melhorado, porque antes também... Enfim. Mas dá menos problema. No Playstation também dá problema. Não sei se isso funciona no Playstation, tá. Não testei porque eu não tenho nenhum disco com problema dele. Mas no Xbox, já testei isso várias vezes. Testei isso com o Call of Duty, Advanced Warfare. Testei com o Rayman. Estou ali fazendo o download do The Crew, igual está no outro vídeo. E esse eu ia fazer menor, né. E ele já está com 6 minutos. Então assim, eu estou olhando aqui. O The Crew já está com 2.46 GB já baixado. Para você ver que deu certinho, o que acontece? Quando você for instalar a primeira vez, você vai colocar o disco. Aí lá ele vai falar assim, tem uma atualização para esse CD aí. Você quer colocar? Aí você coloca. Quando você for ver lá na parte da fila, você vai ver lá que o jogo está instalando. Está lá. Disco. Tanto 1 GB, sei lá. Tanto de, sei lá. 40 GB ou de 15 GB. Dependendo do tamanho do jogo. E rede. E o tanto que ele está baixando de total. Beleza. Para você ver que deu certo, você vai somar o valor maior do disco. O valor cheio do disco ali. Vamos dizer, igual o The Crew. Que era 15 e pouco. 15 GB e pouco. E o de rede. 8 GB e pouco. Então isso aí dava 24.13. Quando ele estiver baixando, lá na tela da compra. Você vai ver que ele está baixando. Vai dar a palavra. Baixando o jogo tal. E no meu caso ali está 2.65 agora. De 24.13. Então ele está baixando tudo. Tanto a atualização quanto o disco. Ele está fazendo download de tudo. Então você precisa ter internet, obviamente. Se você não tem internet no seu videogame, aí o negócio vai ficar meio salgado para você. Entendeu? Não vai ter jeito. Mas tendo internet, dá para salvar todo tipo de jogo. Ah, mas Davi, o meu jogo, ele não está sendo reconhecido. E o meu jogo nem tem mancha nenhuma. Ih, parou de rodar todos os jogos. Calma. Tem um negócio na Microsoft, mesmo que eles explicam lá. Que é o modo de energia de inicialização rápida ou a outra lá. Você está em um, você troca para o outro. Reinizio o videogame e ele vai voltar a rodar os jogos normais. Reconheceu os jogos, tá? Que eu estava com o Xbox em casa e ele não estava reconhecendo jogo nenhum. Aí eu falei assim, pô, esse Minecraft, beleza, né? Está parado, tem uma par de tempo. Deu ruim. Também está cheio de marca de dedo. Está manchado e tal. Lavei o CD. Sequei direitinho. Você pode fazer isso com detergente. Vai esfregando bonitinho lá. Não é para se fregar com a bucha. Senão vai terminar de arranhar tudo. E mesmo assim não rodava. Aí eu falei assim, não. Tá bom. Minecraft. Não vou jogar. Aí eu testei o Control. Que tinha acabado de abrir o jogo praticamente. Aí, pô, não está rodando também. Falei assim, não. O meu videogame está com problema. Aí eu fiz isso. Reiniciei o videogame. Rodou. Control rodou. Minecraft reconheceu todos os jogos. Nos meus Xbox isso já aconteceu mais de uma vez. Então se for esse o caso, você reinicia o videogame. É para ele reconhecer o CD. Agora, se o CD estiver muito ruim mesmo. Que já aconteceu também aqui. Aí não tem jeito mesmo. É só jogar fora. O The Crew. Você tem uma noção. Eu estava arrumando aqui ontem. E já passou. Vai passar dos 10 minutos do outro. O outro vídeo está grande. Esse aqui também vai ficar. O The Crew. Ele. Eu joguei fora. Ele estava dentro da lada do lixo mesmo. Joguei dentro do lixo. Né. Eu falei assim. Nossa. Eu olhei por trás dele. Igual dá para ver no outro vídeo. Cara. Estava muito podre. Estava muito ruim. Eu falei assim. Cara. Pô. Tão vergonha na cara. Guardando o CD todo ruim aqui. Amor esse. Não. Jogue isso fora. Jogue isso fora. E eu fui lá e joguei fora. Ainda bem que eu não joguei o lixo fora. Né. Então. Está ali instalando direitinho. Bonitinho. Vou vender ele. Vou explicar à pessoa como é que faz e tal. Mas são jogos que assim. São caros ainda. Às vezes. O Rayman nem é tão caro. Uns 60. 70 reais. O Legends. Não sei quanto está mais ou menos. Pô. Mas é um jogo que eu vou. Ai. Toma aqui. É 15 conto. Cara. É um x-tudo. Entendeu. Dependendo de onde você está. Não paga nenhum hambúrguer. Né. Dessas hamburguerias artesanais. Então. É. Já é comum eu fazer isso aqui. Eu não tinha feito um vídeo ainda. Mas. Aí eu resolvi fazer. E. É isso aí. Salve seus jogos. Tá. São essas duas maneiras aí. Eu tendo tempo. Vocês veem que eu não estava tendo tempo. Nem de gravar. Mas eu tendo tempo. Se você tiver dúvida. Eu vou. Respondo. Mas se você tiver dúvida. Assiste o vídeo de novo. Entendeu. Porque eu explico assim. Direitinho. Tá. Então assim. Né. Tenha paciência. Eu sei que o vídeo fica grande. Fica ruim assim. E assim. Eu vou tentar gravar outro. Agora tive a ideia. Vou tentar gravar outro. Pra ficar menor ainda. Porque eu já expliquei a história. Já expliquei os negócios todos. Talvez. Quem sabe. Tá. Esse aí ficou maior do que o outro. Ai. Desculpa gente. Bom. Abraço. Tchau pra vocês. E até a próxima.